Olá pessoal, tudo bem? Estou dando para vocês aqui informações sobre o IFPE 2024.1, sobre o cartão de inscrição. Não estou perguntando como é que vai ser esse cartão de inscrição, quando ele vai sair. E esse vídeo aqui para vocês é um vídeo exclusivo para vocês aí com toda essa informação. Comunicado é o seguinte, o Estudo Federal de Educação e Ciência e Tecnologia de Pernambuco, o IFPE, e o IAUPE, que é o UPE agora, né, com cursos, comunica aos participantes do processo de ingresso do IFPE 2024.1 que o cartão de inscrição será disponibilizado até às 12h, meio-dia, desta terça-feira, 12h02. Então, na terça-feira, no caso, amanhã, sairá para vocês aí o cartão de inscrição, até meio-dia, tá? Poderam sair antes, mas o previsto aí para meio-dia. Não esquecer, pessoal, tá? O cartão de inscrição é crucial para vocês saberem o local de prova, certo? O horário de vocês, e os dados de vocês também que vão estar lá. Para lembrar que no dia da sua prova tem que levar a sua identidade, certo? Caneta, preta ou azul, de forma transparente. Eu, depois, vou fazer para vocês um vídeo explicando o que vocês devem levar no dia da prova, tá bom? Se você curtiu esse vídeo, deixa o like, compartilha, se inscreve no canal, e até o próximo vídeo, se Deus quiser.